Estamos no Rio de Janeiro. Viemos conhecer de perto a atriz do momento, aquela que diariamente entra pelas nossas casas e nos deixa colados ao ecrã. Atrevo-me a dizer que ela é a vilã mais azeda dos últimos tempos. Ela parou o Brasil e fez o mesmo em Portugal. É carioca, tem 21 anos de carreira, já fez vários papéis, mas este último mudou a sua vida e nós vamos explicar porquê. Carminha é um nome que ninguém vai esquecer tão cedo e muito menos o nome da atriz. Estamos na Avenida Brasil e vamos ter com Adriana Esteves. Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar. Querida Adriana Esteves, muito obrigada por nos ter concedido em nome da SIC esta grande entrevista. Muito obrigada a você, seu empenho em vir ao Brasil para fazer essa entrevista. Fiquei muito honrada, de verdade. A vida Brasil hipnotizou, inquietou o público de uma maneira geral. Parou o Brasil. Esta Carminha parou a vida da Adriana? Parou. Parou a minha vida. Me monopolizou. E eu fiquei em constante movimento e crescimento, talvez maior do que todos os outros trabalhos da minha trajetória profissional inteira. Que foi muito intenso durante quase um ano de trabalho. E até hoje eu não consigo explicar tanto o que foi esse fenômeno Avenida Brasil na minha vida. O que é que é a sua cor do estúpido? O que é que é a sua cor do estúpido? O que é que é a sua cor do estúpido? Eu não defendi, eu não critiquei, eu não julguei. Sabe aquela sensação máxima de amor ao próximo, de amor a algo e quando você ama muito alguma coisa você não julga? Talvez seja até o sentimento mais de amor verdadeiro e puro. Que a gente sente por um filho, que a gente sente por pessoas que a gente realmente ama. A gente não julga, a gente sabe que tudo pode vir daquela pessoa. E eu fiz isso com essa personagem, eu não julguei a Carminha. Pede desculpa. Pede desculpa! Ela foi um sucesso muito grande aqui no Brasil. Agora saber que é muito sucesso em Portugal também é uma alegria muito grande. Onde é que você foi buscar essa inspiração para a Carminha? Sofia, em tanto lugar, porque o texto por si só do João Emanuel já me inspirava muito. E a cada palavra dele, a cada frase, a cada situação me remetia a alguma coisa interessante que eu tinha desejo de vasculhar, de estudar, pensar sobre. Muito tempo eu não me sentia tão livre assim, livre, acabou a coisa, acabou tudo, acabou o Dona, Dona Carminha, pra que Dona Carminha? Quando a gente descobre aquilo que a gente sabe fazer, né, aquilo que a gente gosta de fazer, que é praquilo que a gente acorda todas as manhãs, é muito encantador. E seja qual for o trabalho, né, cada um descobriu o seu. E eu tenho certeza que eu descobri o meu. Cala a boca! Cala a boca! Nós temos em Vida Brasil uma Carminha com cenas de uma forte emoção, com vários estados de alma. Onde é que ia encontrar isso? Sofia, eu acho que é dentro de mim, eu acho que é... Eu busquei tudo, é a grande surpresa a gente saber que tudo pode estar dentro da gente. Alguma vez pensou... A Avenida Brasil me trouxe uma maturidade profissional e uma felicidade, talvez inigualável a tudo que eu já tive na minha vida profissional. Teve uma hora que eu achei que eu precisava, que eu era... Eu dancei balé clássico a vida inteira e eu era muito delicada e que eu precisava de uma certa agressividade. Só que eu queria uma agressividade controlada, como de uma cobra. E aí eu fui fazer jiu-jitsu, que ele me ajudava numa conscientização de entrar em cena, de pedir licença. O mesmo respeito que o lutador entra no tatame, eu desenvolvi ali pra aquele trabalho. Fantástico! Eu fui buscando coisas, isso eu fiz, o que eu achava que me acrescentava, eu pegava pra mim e falava assim, vai fazer parte desse arsenal pra esse trabalho. Resultou. Resultou. Muito bem. É muito bom. Carminha! Houve algum momento em que a Adriana confundiu com a Carminha? Eu acho, agora olhando de fora, quase um ano depois, eu posso ter me confundido várias vezes. Porque tinha o Murilo Benício, grande parceiro, ele falava assim, essa novela, a Carminha, essa novela, ele veio morar e falava que era um desabato da Adriana. E era? Ah, um pouco. Eu acho que muita coisa dentro de mim, que eu tinha vontade de fazer, a forma com que eu pensava, a atuação, tudo foi possível fazer ali naquele trabalho. Se eu quero a minha liberdade, um pouco de liberdade tá bom. Minha liberdade. Não sou o que me faltava. Me superei quando aceitei o desafio de fazer essa personagem, Carlinha e Lúcia, na novela Avenida Brasil. Aquela personagem me encheu. Me permitiu. E eu me entreguei, ela falei, é, meu corpo vai ser... Instrumento? Instrumento pra você, é. A novela também, foi uma novela dirigida dessa forma. É, privilegiar a espontaneidade e a verdade. Tudo muito vivo, num trabalho absolutamente vivo. Posso falar com você? Já terminou de limpar o chão? Ainda não, mas eu preciso falar. O que tá fazendo aqui? Eu acho que eu e Débora Falabella, a gente se conheceu na Salabella, a gente fez uma parceria muito boa. A gente, é uma frase até da Débora. A Débora falou assim, a gente escolheu se gostar. Eu acho que foi uma coisa muito inteligente da nossa parte. A gente sabia que nós íamos ser duas colegas, mas fazendo a heroína e a vilã, e que teoricamente não se gostam. Só que a gente fez absolutamente o contrário. Ó, estresse mata, sabia? Ah, já sei. Eu vou preparar um aperitivo pra senhora relaxar antes do jantar. Nossa noite tá só começando. Os meus melhores trabalhos são os trabalhos em que eu fiz um elo com alguém. Que eu fiz alguma parceria. E nessa novela o que aconteceu é que não foi só parceria, foi um conjunto. A gente, por exemplo, a família Tupão é um exemplo disso. Era uma turma, era um grupo. E quando a gente é um só, é tudo mais difícil. Quando nós somos um time, a gente tá ali juntas, né? É tudo. Foi uma caramba, dona Carminha. Foi uma caramba, dona Carminha, 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 Carminha. Foi delicioso fazer a Avenida Brasil. Quando a Adriana tinha gravações, a partir de que momento é que deixava a Carminha entrar. Mas na maquiagem e no figurino. Na maquiagem e no figurino. Na maquiagem e no figurino. Eu tinha todo um cuidado com a alimentação, sono. Aí quando eu pisava no Projac a concentração já ia aumentando. Sentava na maquiagem a concentração aumentava bastante. Vestia o figurino e já acreditava na brincadeira do faz de conta que era ela. O que você fez comigo? O que você fez comigo? O que você fez comigo? Quase horas da noite eu tirava a maquiagem, lavava o cabelo, botava a minha roupa de Adriana. Agradecia o dia. Foi isso dez meses. E aí desligava. E desligava. E ia viver minha vida em casa. Não te obedeço. Você não é nada, minha. Você não é minha mãe. Você não é nada. Ela morreu. Está morta, enterrada. Como é que foi gravar com a Mel Maia? Ela é uma graça, um prodígio. Então, pequenina é o primeiro papel dela? É, mas muito madura, muito sábia. É até assustador. Porque a gente costuma ter uma preocupação com criança. Ela não precisava ter tanta preocupação com ela, porque ela se comportava de uma forma talvez mais madura, mas sabe que muito adulto. Que muito profissional. E aí isso era delicado, porque a gente esquecia às vezes que ela era uma criança. Resolvemos desafiar? Não, 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 por favor, não. Por favor, não, Branca e Guilherme, meu Deus, por favor, não. Eu ficava tensa quando eu tinha que gravar a Avenida Brasil, muito texto, páginas e páginas de texto. E eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu conseguia. Quando se faz essas cenas mais carregadas, como é que se fica depois disso? Sofia, eram tantas cenas por dia. Eu desligava, eu tive que aprender, que já é um trabalho meu como atriz há alguns anos, a esquecer o velho. Tem que partir para o novo. Terminou uma cena, desliga, esquece, porque vem o novo. E você tem que fazer a próxima. Quando se chegava à casa, depois de gravar uma cena assim, mais dramática, o que que sentia? Partilhava com o Vladimir, que também é ator. Todas as noites a gente assistiu a novela. Eu e Vladimir, gravada mesmo que muito mais tarde. Fazia questão. Muitas vezes eu abri a porta de casa, vi aquele marido lindo e falava, vamos tomar um vinho. E eu tomava um vinho com ele, jantava, assistia a novela e depois a gente ia dormir. Pede perdão. Tô esperando. Pede perdão, garota! Perdão! Não gostei. Alguma vez imaginou que a Carminha tivesse tanto sucesso? Você preparou-se para ser a viada, não é? É, mas de repente tem um público que adora. Mas eu tive uma intuição, assim que eu li, eu falei, grande personagem. Agora mata. Matada? Mata, garota! Eu tenho um pouco de galinha, porque não tem medo de galinha. Eu tenho um pouco de galinha, não, dona Carminha. Pelo amor de Deus. Galinha, pega a cabeça, você quiser, tá maluco? Tá maluco? Vai com a roupa. Talvez por eu ser uma atriz que as pessoas já conhecem há tantos anos na televisão, com personagens tão diferentes, eu acho que houve também uma separação da atriz com a personagem. Várias pessoas falavam assim, eu odeio a Carminha, ela é muito má, mas eu amo a Adriana. Parabéns por você estar conseguindo fazer ela. Então as pessoas se separavam. Sentei que a responsabilidade era cada vez maior. Eu senti, eu senti, eu senti que parecia realmente uma responsabilidade maior, porque quanto mais as pessoas gostavam e se identificavam, no dia seguinte me davam medo. Eu falei, Deus, eu vou conseguir corresponder? Será que eu ainda vou conseguir contar essa história? Mas, por favor, me dá uma chance, me escuta. Não tem nada para escutar com você. Eu não quero mais olhar na sua cara. O favor que você pode me fazer é sair daqui e me deixar em paz. Só relaxava quando tomava a minha taça de vinho. Português. A Adriana já se passaram dez meses, se levou, não é? Dez. A Adriana ganhou todos os prémios do Brasil em relação a esta personagem. A Carminha ainda está aí muito dentro de si. A Carminha vai ficar para sempre, não é? Para sempre. De que forma é que ela está presente neste momento da sua vida? Ela agora está guardada como um dos momentos mais lindos e importantes da minha vida profissional. De que forma é que a Carminha influenciou a sua vida pessoal? Minha vida pessoal, eu vi que eu tenho muitos amigos, que eu tenho uma família encantadora, porque todo mundo ficou sem mim quase um ano. Tipo... Filhos. A mãe já volta. Eu aprendi a delegar. Eu sou muito controladora. De todas as situações. E eu vi que eu não podia ser controladora. Não dava para servir a vários senhores e o meu foco no momento era o trabalho. Era um investimento muito grande numa coisa que eu acreditava muito que estava movendo a minha vida. Eu vejo o sunset em seus olhos. Eu vejo o thorn que se torna em seu lado. E eu vejo para você. E agora estamos aqui, as duas emocionadas. Adriana, é que esta novela trouxe realmente uma emoção muito forte. Nós falávamos das cenas que mais a marcaram e tenho a certeza que também marcaram o público de uma maneira geral. Há, se há alguma que a Adriana queira destacar? A gente sabe que... É impressionante a força que esta novela tem de tanto tempo depois, com todo o distanciamento que eu me trabalho para ter. Já falei tanto dela. Mas eu me surpreendi de me emocionar de novo. Lembrar de alguma cena da novela e me emocionar. Isso me surpreende. A força dessa novela. E é tão sensacional quando você descreve o que te emocionou. Poxa, não tem nada melhor para a gente do que... Se entregar tanto para um trabalho que causa isso em alguém, né? Causar isso em vários alguém é sensacional. Eu não me arrependo disso de entrega que eu fiz. Não me arrependo de novo. Foi com muito amor, não é? Foi com muito amor. A Carminha para mim é um grande presente. As cenas do último capítulo hoje são muito... Dá uma pena que eu não posso falar. Não, não pode. Mas tem que ter a voz com Juca de Oliveira, o Santiago, Vera Holtz, a Mãe Lucinda. A relação da Carminha com o filho, com o Jorginho, o ator Cauã, Raymond, se fez. É uma relação muito bonita. Aquela história daquela mulher profundamente apaixonada pelo filho, né? Uma mulher tão sem amor na vida. Tão seca de amor. Mas o que exalava nela era a falta de amor. E o amor é uma coisa tão poderosa que a falta dele é forte. E ela conseguia ter aquela loucura por aquele filho e uma inabilidade de cuidar de um filho. Uma mulher que não tinha preparo nenhum para cuidar daquele filho, mas era tudo com a melhor das intenções. E aí, mamãezinha, a vida inteira, papai e mamãe dentro de casa, né? Eu, você, a Agatha e o Max. O que é tão interessante na novela é que ela deixa tudo aberto para um questionamento sobre vida. Todos aqueles personagens ali, daqui a dez anos, se tivesse uma Avenida Brasil 2, seria interessante saber o que aconteceu com a vida de cada um ali. O que foi um dia? Ih, mas ela tá estranha, hein? Aí tá mesmo, olha. Dona Carminha, tá maltratada, né? O que houve com ela, gente? Ah, Kisilas, a Dona Carminha, menina, dá uma olhada só no cabelo dela, tá toda diferente, sem joia, tá esquisita. Falta muito pouco tempo para nós assistiremos ao último capítulo. Como é que foi gravar essas cenas, Adriana? Eu tava, é, eu lembro que gravando o último capítulo, Murilo também falava, Benício falava, não toca na Adriana. Ela tá tão emocionada que tocou nela a lágrima jorra. Eu também precisava que a novela terminasse porque eu tava muito cansada. Então tinha também uma esperança, um alívio em retomar a vida. Eu acho que era a personagem mesmo. Eu acho que eu acabei me envolvendo também com tudo que acontece com ela no final da novela. Então eu acho que ela foi um grande grito pra no final ela... Eu não posso adiantar o que vai ser o final dela. Não, 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 tem que ficar aí. Pra no final ela... Ela, ela ter... Essa paz. É, paz. É, ou a maior verdade daquela mulher talvez tenha aparecido só no final, no último capítulo. Obrigado, Fabi. O que é que achou, Adriana, do final que o autor escolheu pra esta Carminha? Eu achei surpreendente. Achou? Eu não imaginava. Talvez o meu pensamento fosse pra algo mais óbvio. Eu acho que ele foi muito, muito mais profundo. E eu acho que o final que ele escolheu serviu melhor ainda à obra. Eu acho que é um final que cutuca mais a humanidade. Eu acho que sacode as pessoas, eu acho que faz pensar. E também estava ansiosa pro último capítulo. Também correu pra casa pro último capítulo. Como é que foi esse dia? Eu assisti junto com toda a equipe numa confraternização, numa festa aqui no Rio de Janeiro. E como é que foi esse convívio? Eu assisti tão atordoada que eu tive que no dia seguinte assistir quietinha sozinha em casa. Foi. E então sozinha em casa, o que é que sentiu? Ai, eu me emocionei muito. Eu acho que foi a primeira vez também que eu me permiti me emocionar. Porque eu falei, agora acabou, então eu vou me distanciar. E aí eu assisti como público. Fiquei arrasada quando a novela acabou. E eu ia ter que me despedir de Carminha. Nós vamos hoje despedir-nos de Avenida Brasil. Como é que a Adriana se despediu da Carminha? Eu venho me despedindo. Ainda não despedi completamente. Eu acho que enquanto ela passar do mundo, eu ainda estou muito viva. Viva, olhando. Com essa tensão a personagem e a novela. Tão esperada. O que você sentiu imediatamente no dia depois de terminar a novela? Primeiro, foi muito estranho não ter para onde ir acordar. Eu falei, o que eu vou fazer? Não preciso trocar de roupa 500 vezes por dia. Senti muita saudade da equipe, muita saudade dos colegas. Foi difícil a gente desligar. Mas por um outro lado também, eu falei, meu Deus, eu estou disponível para a minha vida pessoal. Eu sabia que eu estava programada para 10 meses. Se naquele último dia de novela falasse, a Adriana vai ter mais um ano, talvez eu não conseguisse. Foi muito bonita, foi muito confortante e prazeroso a forma como abraçaram. Eu não me senti, eu me abraçaram. Foi, eu não me senti sozinha. Eu, sinceramente, eu levanto a bandeira dessa novela. E se as pessoas gostaram de todos os capítulos, o último é o melhor. Vamos ver. Qual a crítica que considerou mais injusta ao longo desta novela? Se é que houve. Aí, então, você está me fazendo uma pergunta ótima. Eu não pensei sobre... Teve uma coisa sensacional nessa novela, que desde o primeiro dia eu decidi, muito por influência do meu marido também. Se eu fosse você, eu não queria nada que foi escrito. Não bote seu nome na internet com essa menina. Se joga no seu trabalho e esquece que isso existe. É, não. Chega uma sensacional. Ah! Gostava de saber o que é que os brasileiros e os portugueses pensam, acham sobre a Adriana. Ah, eu queria saber. Então, aqui está. Eu acho a Adriana Esteves uma atriz maravilhosa. Uma atriz fantástica, sem dúvida nenhuma. Foi uma novela que me cativou muito pelo trabalho dela. Uma atriz digna, que eu sempre elogiei ela. Tenho visto a evolução dela e acho que ela está no auge da carreira com uma interpretação como esta. A Adriana Esteves foi uma vilã, assim, bem decidida. Era incrível, acho que foi uma novela que parou o país. Uma personagem terrível, como era aquela carminha, né? É um caro má. Ela foi má, mas eu adorei. Acho que ela tinha que atuar de novo, assim. As melhores personagens da novela. A interpretação dela foi fabulosa. Acho que é um papel difícil. Tem uma capacidade de transformar e de transmitir emissões muito própria. Ela vai dos personagens mais doces aos personagens mais violentos. Acho que a Vinda Brasil mostrou que a Adriana Esteves é uma grande atriz. Ela é linda, ela é maravilhosa, é uma ótima atriz. Muito palivalente. Tão cedo ela não se vai conseguir libertar da personagem. Personagem muito complexa. No último dia o Brasil parou para assistir a novela. Ela tem a tudo de bom e continua sendo essa mulher maravilhosa. Ela é uma atriz fabulosa. E muito bonita também. Parabéns, Adriana, por estar espetacular nesta novela. Continua com o seu bom trabalho. E acho que ela continua a ter muita força e muito empenho em tudo o que faz e em tudo a que se dedica. Ela conseguiu vencer os obstáculos e as opiniões contrárias. Ela conseguiu sair, sair-se bem. Muito legal, muito legal. E é um estímulo muito grande para não parar. Continuar em movimento, continuar me dedicando do jeito que eu venho me dedicando. E agora? O que é que se segue na sua vida? Agora é descansar. Férias. Quando é que vem fazer uma visita a Portugal? É, eu quero. Eu não vou a Portugal há muitos anos. Adoro Portugal. Na verdade eu fui a Portugal uma vez. Só que eu era bem mais jovem. Eu tenho que ir agora de novo. Tenho que ir agora. Estava de férias. E se Portugal quiser maltratar a carminha? Ah, não acredito nisso. Olha, não percam o último capítulo de A Vinha da Brasil. Porra, nada. Adriana, foi um prazer enorme ter estado consigo, sentir de perto as suas emoções, eu e os portugueses lá em casa, aqui neste espaço maravilhoso que é o Hotel Sheraton. Obrigada por ter estado conosco e parabéns, mais uma vez, obrigada, 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 obrigada. Foi uma honra enorme, uma conversa gostosa que foi, a gente não viu nem o tempo passar, passamos de dia para de noite, que bom. Ocesso para você também. Estou à sua espera em que você vá. Tá. 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 Tá.